Fala, galera! Aqui é o professor Fábio Augusto Machado, um dos vencedores do Prêmio Educador Nota 10 de 2016 pelo projeto A Construção da Identidade. O Prêmio Educador Nota 10 mudou completamente a minha carreira, me fez ter uma perspectiva diferente da educação e colocou a minha escola no mapa. Se você ainda não fez sua inscrição, não perca tempo, faça agora! Um abraço e sucesso pra você! Até mais! Tchau, tchau!